Nessa semana eu comentava com o galã de Niterói, o homem das mil reformas, André Azevido, sobre a transmissão do combate de Jake Paul vs Tyron Woodley. Ele me falou um negócio que me deixou com a pulga atrás da orelha. Geralmente, em longas transmissões de jornadas esportivas, costuma ter um negócio chamado não antes de. Isso quer dizer que tal luta ou tal partida não vai começar antes de um determinado horário. É essa programação estrita, por exemplo, que causa aquela encheção de linguiça quando uma luta acaba rápido no UFC. Pois é, a luta entre o youtuber e o ex-campeão do UFC não tem nada disso. E a minha primeira reação foi comentar, rapaz, mas as vendas antecipadas devem estar indo bem, hein? Qual a relação entre essas duas coisas? Bom, essa janela de horário, sem uma luta começando imediatamente após a outra, é usada normalmente para empurrar as vendas de última hora. Se você lembrar da luta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, não só teve uma janela bem rígida, como a luta principal até atrasou um pouco, justamente para que entrassem mais vendas em cima do laço. E aí não deu outro. O jornalista Mark Raymond, da ESPN americana, disse que as vendas antecipadas estão no mesmo patamar de Jake Paul vs Floyd Mayweather e que a expectativa interna é de que esse evento passe da casa de um milhão de pacotes vendidos. Para você ter uma ideia do tamanho desse feito, o maior pay-per-view capitaneado por Tyron Woodley até hoje foi em 2017, no UFC 209, em que ele fez a revanche contra Stephen Wonderboy Thompson. Esse evento vendeu menos de um terço de um milhão, 300 mil pacotes. E quem é mais atento vai se lembrar também que esse evento teria Tony Ferguson vs Habib Nurmagomedov, mas o russo passou mal devido ao corte de peso, teve que ser hospitalizado e foi cortado em cima do laço. Ou seja, ainda dá para a gente botar uma meia dúzia de gaiato aí na conta dessa luta. Esse não vai ser só o maior sucesso de público da carreira do Woodley, também vai ser o maior sucesso financeiro. Estima-se que ele vai ganhar cerca de 7 milhões de dólares só para subir no ringue. No UFC, por exemplo, só o Conan McGregor ganha mais do que isso. Figurões como John Jones, Nate Diaz, Jorge Masvidal, todos estão abaixo dessa marca. Mais uma vez aí, só para efeitos de comparação, a maior bolsa declarada da carreira de Woodley foi 590 mil dólares. Mesmo se a gente considerar todo extra, os penduricalhos, que a gente sabe, principalmente os campeões recebem no Ultimate, não vai fazer nem cócegas na bolsa de domingo. E veja só, tudo isso já aos 40 anos de idade, saindo do UFC pela porta dos fundos, virando motivo de chacota com o público e até piada interna nossa no podcast do sexto round. É um movimento muito parecido com o que fez o Anderson Silva ao enfrentar e vencer o Julio Cesar Chaves Jr. no boxe, que praticamente refundou a sua carreira quando todo mundo pensava que já era. Claro que isso não vem de graça, tem muita pressão na parada para o Tyron Woodley. Ele tem que limpar a barra não só do amigo Ben Askren, mas também de toda a comunidade do MMA nesses desafios contra youtubers. Mas aí entra aquela velha máxima, quanto maior o risco, maior a pressão, maior a recompensa. Nem mesmo quando era campeão do UFC, o Tyron Woodley era tão falado e principalmente tão celebrado como está sendo hoje em dia. Ele traz consigo o público do MMA por diversos motivos, desde aqueles que querem acompanhar um atleta da modalidade em outro território, até os que só querem ver Jake Paul com a face no ringue. Mas também se expõe para outros milhares, se não milhões, desde os jovens fãs do youtuber, até aquelas pessoas que não seguem esportes de combate, mas acabam prestando atenção aqui e ali quando tem uma grande luta. Pense só o que é ir em questão de um ano, de um cara que Dana White queria ver fora do UFC, que chegou a dizer várias vezes que deveria se aposentar para alguém que está mais do que inserido nesse circuito de estrelas, que pode muito bem no futuro fazer uma nova luta milionária contra uma celebridade, ou mesmo enfrentar um Anderson Silva, Vitor Belfort, um Nate Diaz. E se o cara ganha, ainda tem a possibilidade de revanche. Se ele atropela, tem o outro irmão, o Logan Paul. Ou seja, abrem-se muitas possibilidades daqui em diante. Considerando a pressão em cima do ex-campeão do UFC e também a confiança nessa narrativa do Jake Paul, as casas de apostas estão colocando o youtuber como favorito para o duelo. Mas sinceramente, mesmo que o Woodley não tenha um resultado positivo, não tem tanto prejuízo assim. Além do cheque monstruoso que vai receber, o próprio Tyron Woodley já disse que nunca se sentiu tão à vontade em uma semana de luta, muito disso porque não tem que fazer aquele sacrificante corte de peso para 77 quilos. Todas as pressões à parte, essa ele não tem. Eu não sei se você vai torcer para o Tyron Woodley, para o Jake Paul, ou se você está só curioso para saber o que vai acontecer, mas tem uma pessoa que está torcendo contra tudo e contra todos, Donald White. Não é nem pela concorrência com o card de sábado, capitaneado por Giga Shikatsi e Edson Barbosa, mas pense no estrago que poderia fazer mais um evento muito bem sucedido da série Youtubers contra lutadores. Esse poderia ser o segundo evento do gênero no ano, com números dignos de um grande pay-per-view do UFC. E pior, com uma nova vitória de Jake Paul, abre-se caminho para mais um episódio da série, você tem mais cutucadas sobre o pagamento dos lutadores, mais alternativas para os atletas do MMA, etc, etc. É ficar atento não só com o que acontece no ringue no domingo, mas também nos desdobramentos nos dias e semanas seguintes. Falando em Jake Paul vs Tyron Woodley, eu e o Renato vamos fazer uma live no sábado, aqui no canal do Sexto Round no YouTube, falando sobre essa luta, mas também sobre o UFC do fim de semana, que tem Giga Shikatsi vs Edson Barbosa. Vai ser no sábado, a partir das 4h15 da tarde. Então a gente está com esse encontro marcado. Aproveita e me diz aí também nos comentários quem você acha que ganha, Jake Paul, Tyron Woodley, ou você não está nem aí para essa luta também? Essa é uma resposta válida. Se você não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o Sexto Round a continuar crescendo, participa do nosso conteúdo exclusivo e concorre a camisetas exclusivas do canal. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você aquecer nos motores e a gente se encontra na live de amanhã. Valeu, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.